Fala, jovem! Como é que você tá aí? Tranquilidade? Finalmente chegou a hora do review do Keychron K8 Pro. Galera, se você me perguntasse qual foi o melhor investimento ou qual foi aquele que teve o melhor retorno entre todos os seus teclados, qual foi aquele que você teve o dinheiro melhor investido? Este cara aqui. Por quê? Porque eu paguei barato, eu peguei ele numa promoção no AliExpress, foram 60 libras já com imposto, muito barato mesmo, tá? É assim, indescritível, ele tava muito barato. Se você for olhar hoje, ele tá ao dobro do preço, tanto no AliExpress quanto no Amazon, ele tá bem acima do valor que eu paguei nele. Então foi uma promoção muito boa e ele entrega absurdo. Esse teclado, ele é muito bom, ele já vem com o som de fábrica bem foquezinho, ele tem um som muito agradável, é um dos melhores sons, se não o melhor que eu tenho aqui, principalmente falando de teclado original. Aski Caps eu gosto bastante, elas têm uma sensação muito bom, um desenho que me agrada bastante também. Os switches Gateron V3 G Pro, pré-lubados de fábrica, marrons, tactile, muito bom. Os estabilizadores são aqueles do tipo em parafusados. O RGB é bom, a conexão aqui na lateral, tudo funciona, tudo na sua mão. Esse teclado nunca deu nenhum tipo de problema, ele tem uma sensação muito boa, me dá um prazer muito grande usar esse teclado, ele é muito, muito legal. Diferente do K8, da versão anterior dele, que eu já fiz o review aí no canal, e já fiz a restauração, tá? Vocês podem olhar o vídeo lá, tem bastante detalhe. Esse aqui, ele tem uma construção interna muito boa. Ele já tem uma série de foams aqui dentro, de isolamento acústico, que deixa o som dele muito legal. Eu vou falar pra vocês que, eu tenho até medo de fazer mod nesse teclado e estragar ele. Porque ele já é tão bom, ele tem um som tão legal, que sabe aquele tipo de coisa que você fica com medo de mexer e estragar? Você fala, pô, será que vai melhorar mesmo? Talvez o Lemo Key P1, que eu comprei na pré-venda, ele tá vindo, ele tá pra chegar. Também é um teclado daqui, Chrome Gamer. Talvez o Lemo Key P1 vá conseguir destronar esse aqui, tá? Eu realmente gosto demais desse teclado. Galera, se um dia você achar esse teclado numa promoção, se por acaso você achar ele fora do Remessa Conforme, que eu acho bem difícil, se você viajar pra fora do Brasil e tiver a oportunidade, o Key Chrome K8 Pro é um baita de um teclado. Esse aqui é um cara muito legal. Galera, você pediu, eu atendi. Discord do canal aí na descrição do vídeo. Entra lá pra gente bater um papo. Você que já conhece, ó, já deixa o joinha logo de cara. Deixa o comentário aí, o Tinky Chrome. Então, bora pro vídeo. Pessoal, chegou o dia de fazer o review do meu teclado predileto. Como vocês viram aí, eu gosto muito do Key Chrome K8 Pro. Esse teclado aqui, ele não é o que tem os melhores switches, ele não é o que tem o melhor material, mas ele é um teclado tão redondinho, você tira ele da caixa e ele já vem perfeito. Ele já vem com o som foquezinho, tudo funciona perfeitamente, todos os materiais têm muita qualidade, ele é um teclado muito sólido, galera. Out of the box, ele já vem, ó, show de bola. Ele é o único teclado que eu acho que não precisa de nenhum tipo de mod. Você não precisa fazer nada nesse teclado, você tira ele e usa ele do jeito que ele vem. Mas agora vamos parar de falar, vamos dar uma olhadinha aqui na caixa, primeiramente. Caixa bem padrão da Key Chrome. Ó, bem bonita, eu gosto bastante dessas caixas deles. Aqui atrás, ó, temos três cores disponíveis pra esse teclado. A minha é a mais classicona. Aqui, layout TKL, Windows e Mac. Ele é compatível com o software open source QMK via. Wireless e wireless, ou seja, Bluetooth ou ligado no USB. Ele pareia até três devices no Bluetooth. Estabilizadores em parafusados, eles têm bem mais qualidade que aqueles estabilizadores comuns. Bateria bem comum, luzes de efeito e as foams pra melhorar a acústica do teclado. Aqui dentro, ó, é igual as caixas da Apple, né, elas abrem por baixo. Temos kit de keycap com os logos do Windows, caso você queira usar. removedor de switches e keycaps bem padrãozão. Aqui o cabo dele, ó, também é bem padrãozão. Temos os manuais aqui bem padrões da Keychron também, ó. Todo o teclado deles basicamente vem com isso aqui, ó. É bem conhecido, né. Vamos colocar isso aqui de volta. Vamos focar aqui no nosso teclado. Bom, pessoal, e agora indo para o teclado, ele é um teclado pesado, ele não é um teclado tão portátil, não é fácil você carregar ele pra qualquer lugar. Basicamente porque os plásticos ele tem uma boa qualidade e aqui uma plate de alumínio ou de ferro, né, então ele tem materiais de construção muito bons, o que faz com que ele seja mais pesado, né. Aqui, na parte de baixo, ó, temos o logo da Keychron, bem padrãozão, pezinho com dois níveis de ajuste, ó, os pezinhos também bem instalados, bem sólidos. Temos as borrachinhas aqui pra manter ele no lugar. Aqui nessa lateral, galera, o botão da seleção do Bluetooth, do Wi-Fi, do cabo e aqui o modo Mac e Windows. E aqui a entrada do cabo. Por um lado, pessoal, eu gosto bastante desses botões estarem aqui nessa lateral porque eu simplesmente bato neles aqui, ó, e já ligo o teclado. Então, é bem, bem, bem acessível. Por outro lado, pra quem tem esse tipo de cabo aqui, ó, a entrada, ela não fica aqui, ela vai ficar aqui na lateral. Então, pode ser meio incômodo pra você, né. Eu tenho o adaptador que ele é curvado, caso eu queira ligar ele no cabo ou eu queira carregar, mas geralmente eu vou falar pra vocês que eu uso ele na bateria, eu uso ele no Bluetooth. Se você gosta de usar o cabo, lembre-se que a entrada do cabo é aqui. Do mais, galera, esse teclado aqui é PBT Double Shot e eu gosto bastante do layout dessas teclas. Ó como eu tiro a keycap, ó. Tá vendo? É muito fácil você remover as coisas aqui. As keycaps, ó, elas têm uma boa qualidade. É uma keycap PBT Double Shot aqui dentro houve uma certa economia de material porque essa partezinha branca ela podia vir até em cima, né. Mas a keycap não é fininha, ó. Ela tem bastante material aqui. Então, é sim uma keycap boa apesar de eu achar que ela deveria ir até em cima. A praticidade de você tirar elas eu gosto bastante, ó. Tá vendo? Ó. Simplesmente eu vou lá puxo e ela já tá aqui pra fora. Dando uma olhada aqui nos estabilizadores como disse aqui Crohn eles são parafusados. Tá vendo essa partezinha dourada, ó? Eles são parafusados o que dá muito mais estabilidade, ó. Ele é muito estável aqui muito bem preso. Os switches no meu caso aqui são os Brown da Gateron 3.0 G Pro são switches pré-lubados de fábrica o que é bem legal. Eu vou fazer mod e lubar esses switches na mão pra deixar eles ainda melhores mas eu vou falar pra vocês que a lubagem de fábrica da Gateron é uma das melhores que eu já vi. Então ele já vem com switches aqui muito bons. muito, muito, muito bons mesmo. Tá? E além disso é um dos melhores estabilizadores que eu já vi porque você bate nas teclas, cara e elas são muito firmes, ó. Ele tem estabilizadores excelentes. O RGB dele é para o SUM o que eu também gosto e como vocês estão vendo aí ele tem uma cor bem legal. Eu vou desligar a iluminação aqui em cima, ó. Ele tem um RGB muito bonito. Ele é muito bacana. Eu gosto bastante da iluminação desse teclado. Pessoal, a gente vai abrir esse teclado porque eu vou fazer algumas mods nele mas eu vou falar pra vocês a única coisa que realmente poderia ser um pouco melhor é que esse teclado não é um teclado gasket mount. então ele tem sim uma baita de uma foam de isolamento não é nem uma foam, tá? É uma manta de silicone muito bem feita na parte interna dele mas ele não é gasket mount. Então ele não é aqueles teclados que tem aquele amortecimento. Quando você aperta aqui ele é bem firme inclusive porque ele tem essa plate aqui bem rígida. então ele não é aqueles teclados maciozões igual esses teclados gasket mount que vendem no aliexpress o que eu não acho que é tanto problema e como eu vou lubar esse switch ele já é bem macio né mas eu ainda vou lubar ele então vai melhorar mais ainda tá mas esse teclado não é gasket mount tít